Partiu! Partiu em busca de mais craques, assim eu espero, já deixa o seu like que o Sanches aqui veio honrando. Vamos trazer o Sanches pro time, eu queria simplesmente conseguir algo impossível. Nossa Senhora! Começou. Meu sonho é simplesmente ter Messi 99, Cristiano Ronaldo 99 e mais alguém 99. E até o Gabriel Jesus, que eu não testei ainda esse Gabriel Jesus, mas como que eu não vou pegar o Messi 99, velho? Então vamos ver o que o Doni aí vai trazer pra gente, além do Messi 99, que já chegou aqui com tudo. Theo Hernandes, essa tática tem lateral esquerda, então eu posso tirar um Theo Tots lá atrás, um Tots. Então eu vou deixar ele de fora dessa por enquanto, na ponta esquerda. Vou pegar o Max Man. Já na ponta direita, Jota, Van Persie. Van Persie, vamos de Van Persie aqui. Mano, Messi 99. Messi 99? Caramba, velho. Tem De Bruyne, Belleran e Valverde. Esse draft aqui parece estar diferente, hein? Mano, De Bruyne aqui é um monstro, né? Mas eu acho que eu tô pensando de Belleran. O Belleran ganha no ritmo, perde na finalização, perde no passe, ganha na condução, ganha na defesa e ganha no físico. Eu vou de Belleran. De Bruyne, vem uma cartinha sua 99 que eu sei que você tem. Aparece aí que eu boto no time. Uh, rapaz do céu. Futs brabo. Pedro brabo, ADMI brabo e o Modric brabo. Olha, o Rubem Neves, apesar de ter menos um de overall, é mais completo que o Modric, tá? Então eu vou trazer ele pro time também. Intenso isso aqui, intenso, mas muito bom. Muito bom. Gente, não se esqueçam, hein? O IFC vai lançar e vou fazer sorteio lá no meu Instagram. Então pra você não perder, me segue. Lucas Desce Cordeiro. Nesta avisou o Messi 99 e tá falando. Não perca tempo. Tem na descrição o link ou então procura Lucas Desce Cordeiro. Lindelof. Tá. Nesta foi bom. Agora lateral direito vai ser o Walker normal. Porque se não aparecer outro lateral direito, a gente vai de Walker normal. Agora aquele Lindelof ali tá na minha mira. Boa, capa de vila, mano. E olha que a gente tem um Closterman aqui também. Mas eu acho que vou de capa de vila, hein? É uma batalha boa entre os dois jogadores. Mas vamos de capa de vila. Ainda tem entrosamento. E agora? Tá aí não pode, né? Um time maço desse. No gol a gente sofre. Olha como eu queria aqui, mano. Um Alisson 98. A gente tá com o time 94. A gente tem que melhorar muita coisa. Como, por exemplo, zaga lateral direito, se possível. Meio campo ofensivo e ponto esquerdo. E claro, o goleiro que vai ser melhorado agora. Espero eu. Boa, 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 boa. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. A Teres segue em 94. Agora um zagueirinho, Doni. Eu posso garantir a lateral direita. Eu posso garantir a zaga. Como a gente tem um Walker que é mais ou menos aquela cartinha dele. Eu vou garantir a zaga com o Laporte. Tá? Então a gente bota o Laporte aqui. Beleza. E agora se aparecer um lateral direito é um bônus pra gente. Senão a gente vai com o Walker mesmo. Não tem jeito. Deixa eu pegar o Tio. Focar no meio campo ofensivo. Se bem que esse Sidorff aqui também é brabo. Deixa o Sidorff aqui. Deixa o Sidorff aqui. Será que ele não vai mandar mais nenhum foots, mano? Mandou o Messi 99, né? Esse careca aqui tá olhando pra mim. Vem pra cá. Pô, mandou o Messi 99. Não vai mandar mais nada? Donovan é novo. Saiu essa semana e dá pra jogar com meio campo ofensivo. Então a gente já encerra aquele problema ali. Veio o Cavani aqui, que também é ótimo. E eu preciso focar no ponto esquerdo, hein? Precisamos de um ponto esquerdo. Do Romarinho. O Romarinho é rápido. Uma dessas a gente encaixa na ponta esquerda. Mas eu queria um de origem. Pra ganhar entrosamento lá. Ih, rapaz do céu. Olha quem chegou. Ginolá. É. Heroes. Futes. Do Ginolá. Mano, eu não lembro se eu testei. Acho que eu não consegui ele ainda não, hein? Que dia pra jogar draft. Simplesmente Messi 99 e Ginolá. É isso, Daniel? Nossa, quando ele tá do meu lado, esquece. 97 de ritmo. 96 de finalização. Passe 95. Condução 98. Defesa 65 e 93 de físico. Ainda tem essas características. Vai tá a cartinha aí. Veio o Tonalha aqui, que é brabíssimo. Mas não tem jeito. Cara, tô feliz, hein? Ainda mandou um lateral esquerdo zica pra gente. A gente tem um Capdevila. Ó, o Théo. Falei pra vocês, né? E agora? Eu posso tentar botar o Almada só pra tentar ganhar um entrosamento ali. Não sei se rola. Ele e o Messi, né? Argentinos, talvez. Por isso que eu não peguei o Théo, porque a gente já tem um Capdevila. A gente faz isso. Ganha um entrosamento bacana ali. Seguimos. Veio o Neizinho ainda. Puskas e Maquelele. Bom, esse Ney dá pra tentar. Se bem que o Messi já tá com entrosamento máximo ali, né? Mas aí, velho. Será que eu chamo esse Ney pro time? Deixa eu chamar o Ney aqui. Não vou usar os outros jogadores. E ó. É. Pior que não foi uma decisão espetra. Mas tudo bem. Tudo bem. Temos o N com o Q ainda. E pra fechar, simplesmente... Rapaz do céu. O Mucciala, que é brabíssimo. Esse draft ficou insano. Eu posso fazer isso. O Mucciala é titular no lugar do jogador argentino aqui. E aí a gente entra no início do jogo com o Ginola na esquerda. E o Donovan talvez no lugar do Mucciala, né? Porque o Mucciala também é muito brabo. Mano, o time foi tão forte que o Neymar ficou fora do banco. Dá uma olhadinha. O Neymar ficou aqui fora do banco. Só pra vocês terem uma ideia. Aí eu vou botar o Neymar no banco, vai. Deixa o Neymarzinho aqui e o Romarinho fica fora do banco. A posição mais fraca nossa, infelizmente, é na lateral direita. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos pegar agora o treinador. Nenhum treinador ajudou a gente. Vou pegar esse alemão aqui mesmo. Deixei o homem aqui trabalhar. E vamos lá. 94 de classificação com o Messi, 99 e o Ginola, 97. Para tudo, família. Para tudo e vamos pro jogo. Vamos ver aqui nosso adversário. Beleza, beleza. Vamos botar agora o Ginola para jogar. Então vamos às mudanças. Sai o Max Man e entra nosso amigo Ginola, 97. Messi e Ginola. Eu vou deixar por enquanto o Mucciala aqui. E depois eu vou de Donovan. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. O Messi já vinha para cima. Ai, ai, ai. Quase que consigo sair na cara do gol. Ai, Laporte ficou para trás. Boa. Que bolão. Mano. Olha o Messi. Vai tentar. Ai, quase. Olha o Messi. Opa, falta. Falta no Messi. Para tudo. Boa bola. Nossa. Que jogadinha, hein. Que jogadinha, velho. E o Rubem Neves fazendo a diferença, né. O passe do Bellingham para o Neves foi incrível. Claro que ele matou bem a bola e finalizou bem também. Olha o Ginola. Já entrou. Já entrou. Já com fome de gol. Olha o Ginola. Quase fez o dele. Escanteio. Tem o Ginola para tentar. Quase. Chuta. Ah, boa. Pô, mano. Finalmente fiz um gol de sobra desse. Caramba. O Rubem Neves de novo. Cara, sempre às vezes acontece isso. A bola meio que sobrar dentro da área e eu não consigo fazer o gol. Dessa vez o Rubem Neves estava muito esperto. Muito esperto. Está faltando o gol dele, hein. Ai, ai, ai. Hum, que perigo, que perigo, que perigo. Tomamos, 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 tomamos. O time viajou todo na marcação. Ele ficou todo desencaixado. Eu zébio. Boa bola, hein. Vamos, Percy. Vamos, Percy. Uf, fuzilou. Messi está jogando muito ali, mano. Vamos, Percy passa e faz o terceiro. Ó, o Messi. Tirou, voltou. Ah, Bellingham dominou mal. Pô, do Bellingham. Jogadaça. Boa bola do Messi. Ai, voltou para o Messi. Por cima, pegou o goleiro. Meu Deus, não perdeu. Não deu. Que isso, que loucura. Quem pega é o Eusebio. Está jogando muito. Boa, que defesa, mano. Pô, caramba. De novo, ele chegando para essa ponta. Rapaz, o Ter Stegen está firme, mano. Jogadaça do Bellingham. Escapou bem. Boa jogada. Messi. Ai, tentou. Boa, Messi. Donovan. Donovan entrou agora. Tocou bem no Van Persie. Uh, caixa. Cruzado. Mortal. 4x1. Veste de novo. Que isso. Donovan. Rapaz, o Donovan entrou ali no posicionamento que matou o time dele. Que isso, mano. Ele fez o que o Ceau não estava fazendo. Aparecer no espaço ali. Entrou e já fez dois gols. E aí, nosso adversário deu aquela corridinha básica. Beleza. Olha, dupla de ataque argentina, hein. Interessante. Eu estou esperando uma grande partida disputada na bola. Vai, Messi. É ganha do Varane. Esse Varane é brabo. Mano, ataque dele é rápido. Se Alvarez é perigoso. Tem que cuidar. Capo de Vila. Chuta cruzado, filho. Ah, mano. Chutou fraco. Boa bola. Agora chuta cruzado. Isso. Agora acertou o chute. Era isso. Bolaço. Gino lá. Boa jogada. Messi. Ai, ai, ai. Que pecado, velho. Que pecado, mano. Tem que focar em buscar novas chances. O cara botou o Ronaldão aí na frente. Nossa senhora. Que golaço. Botou o Ronaldo no 97. Agora é triste, né. Que a gente fez isso com o Messi e a bola não entrou. Foi na trave. E aí no contra-ataque ele faz o gol. Ó o Messi. Pegou o goleiro agora. Vai, Juno, latenta. Não deu, não deu, não deu. Sobra foi dele. Boa. Messi deu um gingado lindo. Boa, Van Persie. Boa, Van Persie. 2x1. A gente não pode perder esses gols. Tem que marcar, mano. Tem que marcar. Vamos tomar, hein. Vamos tomar. Sai errado. Sai errado. Mano. Que droga, velho. 2x2. Boa jogada. Ó o Bellerham. Isso, Bellerham. 3x2. O jogo tá cá e lá, mano. Lá e cá. Cá e lá. O tempo todo. Vamos ver se a gente consegue segurar agora. Bolão pro Messi. Messi. Messi fez a fita. O Messi 99 não perdoa, senhoras e senhores. Ele faz. Ele faz e faz bonito. Boa, Dona Mano. Entrada limpa precisa. Retoma na boa. Ah, vamos tomar. Oh, lasqueira. 4x3. Ronaldão. Boa. Tá seguindo. Donovan. Ah, caramba, perdemos. Bom, Pérsia. Voltou. Vai, Dona Mano. Caramba. Danfries ganhou na velocidade fácil. Não. Boa, meu goleiro. Tem que tirar daí. Perigo, hein. Dona Mano. Atenção, o ataque pode ser bom. Na hora. Bandai chegou bem. Boa bola no Messi. Messi. Dona Mano. Chega pra travar. Tem lance ainda. Valeu. O gol mais sem querer da história, mano. Quer dizer, até o chute ali da defesa do goleiro. Foi por querer, mas depois eu não consegui chutar com o Bellian. Sei lá, ele foi carregando, tropeçando, levando. Deu certo. Perigo de novo. Eu faço um gol, o time dele vai lá e instantaneamente parece que melhora 100%. Vou jogar no Walker. Donovan. Nossa. Deu uma sambadinha ali. Deixou o cara perdidaço. 6x3. Ih, vai ser expulso o meu jogador, hein. Arrumei pra cabeça. Arrumei pra cabeça. Falta muito tempo pra acabar o jogo ainda. Vai ser expulso. Hum, aporte expulso. Vou ter que arrumar esse buraco aqui, velho. Boa jogada. Olha o Messinho nas costas. Opa. Opa, seu juiz. Foi nada, foi nada. Chegamos à marca de 30. Lá, o Messi. Boa bola. O Ginolato é impedido. Escapou no meio de dois. Tamo com uma menos, né. Bellian tá nas águas, só pra vocês terem uma ideia. Tem que tomar cuidado, mano. Ó, o Messi no meio. Messi de direita. Ah, velho. O juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti. O cara chegou... Mano, malucaço. Boa. Pronto. Pra ficar uma vantagem boa de novo. 7x4. Vai, Ginolato. Tenta pra gente. Tava faltando dele. Tava faltando dele e não tá mais. Ginolato. 1x-8x4, mano. Que doideira isso aqui, velho. Que doideira. É, e ele foi embora. Vazou nosso adversário aí. Rapaziada. O que o Messi 99 fez, hein. Tá maluco. Isso aqui é o time dele. Pera, tá aqui o nosso, ó. Ele fez dois gols e três assistências nessa partida. Só nessa partida aqui, mano. Brilhou demais. Ginolato fez o dele. Testamos dois juntos. Foi incrível. E vamos terminar por aqui. Não esqueça, hein. Vou fazer sorteio do IFC 24 lá no meu Instagram. Segue lá, Lucas S. Cordeiro. Tamo junto e até mais.